Pegar a pedra dourada no EU é mais difícil que pegar um castelo no SA? Então, mano. É nesse pique mesmo, viu? Tá maluco, velho. Se eu já é a terceira, quarta torre que eu faço aqui no EU, que é tipo assim, foda pegar uma pedra dourada, velho. Aí você acha uma pedra dourada e ainda não dropa a porra do óleo. Holy moly. O bagulho é reclamar, rapaziada. O bagulho é reclamar, entendeu? Reclamou, o bagulho aconteceu. Acabou. Alô. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br.